Salve, salve o planeta, então vá de skate, faça fumaça, malaco, somente da sense é quente Se, se, para você evoluir na educação tem que dar atenção Tem que investir, mano, ilegal É o político safado La policia corrupe, del pueblo alienado No qual é, ei, de brincadeira Os políticos só cagam nessa bandeira É só maldar, só nesse interesse financeiro ele roubar E faz da nossa parte, é o puteiro Ainda dizem, mano, não há legalização para ganhar com lá Com lá vai deitar corrupção Ei, maconha é bom, mas não é bombom Não vamos deixar o pé para os ignorantes ainda acharem que essa parada É uma droga, mas cultura, Jão Malaco vem, vem e vem para o bem da nação Malaco vem, vem contra essa corrupção Malaco vem, vem e vem para o bem da nação Malaco vem a favor da educação Malaco vem, vem e vem para o bem da nação Malaco vem, vem contra essa corrupção Malaco vem, vem e vem para o bem da nação Malaco vem a favor da educação Mas não tem cor, ou não tem como saber o sabor só Lendo a receita seu notor Então pelo amor de tem que experimentar Para passar a ser uma experiência Para você poder saber Malaco vem o amor de tem que experimentar